Olha quem veio me visitar, gente, ó, invadindo aqui o Instagram desse fofoqueiro sem vergonha, veio me contar tudo sobre a Loane lá um pouco, né, que ele não contou quase nada, mas aos poucos ele vai me contando, mas rolou. Olhou, olhou. É, olhou, olhou. Olhou. Gostou o xinho. Ai, ai, ai. Pelo que? Gostou o xinho, cê sabe, é? Cê sabe. E o que? Gostou o xinho. Ah. Soca, soca, pá, pá. E a galera dizendo, vou falar aqui no seu Instagram mesmo, a galera dizendo, ah, que não era namoro de verdade. Não, nem, 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 nem. E eu digo, gente, que doce do cara aí. E aí eu digo, vai, vai. E aí eu digo, quem vai explicar é o Everton. Mas é de verdade? É de verdade. É de verdade. É só um sinal de algo que está de superar. Localização de balapar. E situações que tem alguém do lado. Vamos estar voltando pra casa 6. Pra provar do ex. Quem que perdeu o folho ex. O som do seu carro, só toque direta. Para de filmar o painel e vira tela. Só sai saudade desse outro palante. Atrás do histórico, cê tá molhando o volante. O som do seu carro, só toque direta. Para de filmar o painel e vira tela. Só sai saudade desse outro palante. Atrás do histórico, cê tá molhando o volante. Dia de faxina. Olha, o seu amigo está lhe chamando aí na porta. Oi? O seu amigo está lhe chamando aqui na porta. Quem é? Mandeira. Quem é? Quem é? É aquele gago. Quem? O Everton? É ele. Mas tá vazado. Olha, fica um canto. Vocês pedem tanto, olha que ele chegou aqui. Que foi? Já chegou de viagem, minha aninha. Como tá? Não, não. Eu tô fazendo minha faxina, né? Primeiro acento e acertou. Façou uma faxina e tava numa noxena. O que? Uma noxena. Você aqui não presta sua folgaria? Volgaria? Tem ninguém na sua cara? O que eu ainda? Acertou mesmo. Seu cara dá uma vambuceira, uma pagaceira, uma noxena. Tava pôr. Feito. Não presta a folgaria. Eu tô me envergonhando na sua cara. Cheguei pra colocar o outro na sua caixa. E para essa dona pôr do chunque, hein? Que você tá na baia. E para essa dona pôr é esse? Qual que? Tome a espécie. Primeiramente, eu tô na minha casa. Segundamente, eu não lhe convidei. E terceiro, sabe o que eu vou dizer a você? Vai me contar os babados da sua viagem. Viu? E todo mundo tava reclamando. Viu? Tá mais gordinho. Comigo o que lá? Comigo muitas coisas. A minha vez, eu queria dar em bacila mesmo. Às vezes o quê? Eu queria dar em bacila mesmo. Tem gosto que não muda. Um cachaceiro, um bigunjo. Bigunjo. Essa peste. Não muda. Isso apaga a cena. Tome vergonha. Você tá bem, velho. Você tá bem, velho. E com o seu... Eu só vejo que você tá sem chubinho. Chubinho? É, eu sou bem. Me respeita, cachaceiro. Vai embora, mas não sai daqui. A casaquinha dele, viu? Bem, deixa ele tomar... Meu patão tá com chuchinho, viu? Tá chico dando, soliente, viu? Se eu te pego, esse meu patão, esse chuchinho. Se eu te pego, tá com a bundinha, chuchinha. Ai, velho. Se eu te pego. Minha gente, eu estou fazendo um atu na casa do meu patão, velhinha. Nada. Tem nada. Eu estou fazendo um atu para vocês verem. A pessoa não respeita o caiado na suada do caiado da peste. Uma suada do caiado. Ester, a pessoa está cavando, conversando, pavando. Você tem que dar um... Você tem que dar um respeito. Suada do caiado da peste é essa. A pessoa aqui é pinonada. Uma pacacena na peste do caiado. Tem que tomar vergonha. Aqui é goxa de Deus. Isso aqui é coxa maravilhosa. Primeiramente a Deus. Isso aqui é lindo. E o que é? Uma pacacena. Uma suada do caiado. Aqui, a bagunça é aqui. A onde? Aqui. A bagunça é na sua casa, meu lindo. As colhambação também é na sua casa. Elas estão na casa delas. Mostra o que o povo sabe. Mostra a sua casa, né? A minha. Não, meu lindo. Você veio para cá, para quem? Para ir atrapalhar na faxina. Não quer conversar? Agora, eu quero saber que o povo... O povo... Vocês não pediram tanto que ele viesse aqui? Agora que ele veio, eu quero fazer... Agora ele está apresentando a minha casa. Partindo atum. Partindo atum. Por favor. É um vagabundo. E aí, como foi, Brasília? Vamos começar. Vamos parar tudo aqui. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. Para tudo. Quero saber como foi isso aqui. E a galera está metendo o pau na sua namorada, viu? Vamos ficar lá na porta. Vem, você está gostosinho, viu? Você está gostosinho da porra, viu? Você está mais lá, gostosinho para o cacete, viu? Anha. Não me entendência, não. Anha. Agora, o fisco mudou. Não, mas que... Não, mas que... Você está gostosinho. Mas que tata? A menina pira por você, viu? Que menina? Menina. Tudo enrolada, tudo mentirosa, tudo fingida. Que ninguém acredita mais em ninguém, viu? Tô sim, tô sim. É, uma coisinha assim eu vou dizer a você. Não, botei hoje, botei o corpinho para jogo para faxinar. E outra, digo logo, se você estiver precisando de um faxineiro na sua casa, me contrate. Meu número é esse aqui que eu vou deixar estampado aqui para vocês, viu? Tudo mesmo. Lava o passo com o zinho. Faça o que vocês quiserem. Só contatar. Olha, filha, paríquia. Você está se ventando no seu Instagram. Filha, que querida. Filha, paríquia. Ai. Já que me atrapalhou a minha faxina todinha, né? O mínimo que você tem que fazer agora é me contar como foi Brasília. Eu estava ali acompanhando. Eu e a galera do Instagram ali acompanhando. Eu não tenho a opicação de contar nada para você nem para ninguém. Eu vim... Eu vim... Eu vim contar para o chocado viver. Viu? Para viver. É catástrofe. Mas o povo falou, viu? De vocês. Na verdade, o povo fala de todo mundo. E eu falo e o povo. Imagina o povo. E imagina o povo. Mas é, a galera estava comentando e mandando e vindo. Eu acompanhando lá, hein? Batendo dominózinho. Coisas que não era para estar batendo dominó. Era para estar batendo na tecla. E você... No dominó. Aí eu vi também que a galera pedindo, né? É, você dizendo que vocês eram uma faça, que não se beijavam. Rapaz, eu faço o cojocinho. É navio, é o cojocinho. O que eu vejo também muito lá nos comentários. O povo também, vou dizer. O povo falando nos comentários. Não tem a investe que o povo tem. Isso. Aí a galera dizendo, ah, porque... Alô, essa menina... E mandando para mim, enviando para mim. Não respondi. Um direto enviava de lá para cá. Galinha, essa menina é interesseira e tal. Não. É? É, não. Não, 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 não. Não, o povo fala de todo mundo, né? Ah, é interesseira. Conhece agora a interesseira, isso e aquilo. Você sabe como é, né? Ela me acionou muito bem. Me acionou muito bem. Ela recepcionou muito bem. Fez o cojocinho com gosto. Fez o quê? Cojocinho com gosto como eu gosto. É, e a sogra, está dando você bem? Me amou, velho. Me amou. Me acionou, meus cunhados do vinho. Ah, estava no palaíche lá. Eu sei. E o vinho tomando o vinho, hein? É, só por dentro. Tomando o vinho, champanhe. Eu tomei um vinho que eu vi no Google. Na onde, meu lindo? No Google. Então, eu vi que você fica com aquele fogo. Olha esse cunhado. Faça o vinho lá, aquele cojocinho lá. Aquele vinho, né? Fica no fogo na poa. Quer dizer que o vinho dava aquele agitado, né? Estava me segurando do mundo aquele negócio que você tomou. Telha e unha. Telha e unha. Eu estava agitado. Tem fogo. Telha e unha. Estava no fogo na poa. Tomando o vinho. Telha e unha. Porque você estava tomando o mesmo que você. É babado, viu? Aquele vinho. Telha e unha. Então, a Lolanda que aguentou, hein? A queitou. Foi babado? Foi babado. Que gostoso, meu filho. Que gostoso? Estava no queixo de uma poa. Sai tudo. O que? Estava queixudo. Agora, vou dizer assim. Uma pessoa que ficou feliz com tudo isso. Sabe quem foi? Que é isso? Seu pai. Seu pai ficou feliz, viu? Meu filho é um homem. Homem com a caba luz. Com a luz. Um homem debaixo de outro. E outro homem debaixo de outro. Ah, recebeu uma proposta de trabalho. Porque assim, quando a gente viaja, assim, tem que ter também um trabalhinho para fazer para ganhar dinheirinho, né? Para só não gastar, né? Eu recebi uma proposta de podcast. Podcast lá do Brasil. Aí eu passei o valor, disse o meu acionamento. Orçamento. Orçamento. Passou o quê? O meu acionamento. Diga aí. Aí ele disse assim. Bora aqui. Para tomar um tinto, uma bebida. Quando você falou do orçamento, isso que é importante. Ele falou o quê? Ele veio tomar um tinto, uma bebida. Eu olhei para o espelho. Fiquei pensativo. Eu sou a cu alcoólica. Eu sou a cu alcoólica. Você é o quê? Eu sou a cu alcoólica. Velhinha, volta no assunto. Eu fiz uma caixa de perguntas. Lá em Brasília ou aqui em Vene? Imagina. Lá em Brasília. Aí o mundo, a gente pergunta, assim, você está na morna, divertada com ela? Com ela, ela é um covo. A galera perguntando se o namoro de vocês era liberdade. E eu estou corto, e aí passei na minha cabeça. Eu estou corto, então eu... Que eu ia dar uma... Uma... Um pouquinho daquele canto, ia esconder o povo. E... Podia ver como eu estava, Ari, como eu estava? Tô no cachete. Tô no cachete. Tô no cachete. Você não vai ver o nosso, por vocês. Quem é o Chailha? Quem é o Lóvio? Você não vai ganhar de conta? Você não vai ganhar de conta? Você não vai ganhar de conta? Você não vai ganhar como... Você não vai ganhar de conta? seja feio a sua filha é um filho da fé 6, 7, 8 10, 11, 12, 13, 14 o velhinho eu posso contar uma viridade minha uma o que? uma viridade minha uma o que? uma irviridade intimidade intimidade sua pode contar, vai contar a mim e vai contar a eles também que eles estavam doidos para saber que é sua vida aí eu passo nas minhas coxas com xixinha fazendo o que? minhas coxas com xixinha aí passada uma música na minha cabeça, uma música você estava no seu momento gostou gostou de ir, que música vindo o pessoal está curioso para saber jogo, jogo, papo e padre jogo, jogo, papo e padre eu passo nas coxas jogo, jogo, papo e padre velhinho, estou acuriado, já vou velhinho, já vou peraí, velhinho, 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 o que foi que você nunca fez assim de coisa, o que foi? estou acuriado, só eu que posso fazer por mim só o que? só eu que posso fazer por mim estou acuriado botar uma cagada, porra, em casa, só eu que posso fazer por mim você pode passar cinco mil reais isso aí fazer o que? você pode passar cinco mil você sabe ir, fuleiro acabei só falando goxasxena só você só fica aí na minha cara, na minha espelha peça alguma giota, o dinheiro de prestar seu assunto principal é falar mal da vida alheia mas isso é coisa feia é, é, isso é coisa feia